Nos dias 9 e 10 de julho, o município de Americana sediou a etapa de ciclismo dos Jogos Escolares do estado de São Paulo 2022. A cidade foi responsável por receber em mais um ano dezenas de atletas mirins e infantis de 12 a 17 anos para competir nas ruas americanas a fim de saber quem seriam os melhores competidores dessa fase dos Jogos. No primeiro dia de competição os jovens ciclistas se reuniram no Velódro Municipal para disputar as provas de velocidade, enquanto que no segundo dia os mesmos atletas puderam ver quem levaria melhor as provas de resistência no circuito aberto da Avenida Antônio Pinto Duarte, uma das entradas principais da cidade. Meu nome é Alexandre, eu estudo na Rizoleta aqui de Americana, eu estou aqui nos Jogos Escolares. É a segunda vez aqui, é um sonho realizado, porque ter corrido aqui já é uma conquista, mesmo que eu não faça muita pontuação boa, já é uma conquista boa. Eu estou feliz aqui por estar a segunda vez. Bom, eu sou a Patrícia, vice-diretora da Escola Daí, de Oliveira Cegamacho, de Santa Bárbara. Vim aqui acompanhando a nossa aluna Paula, do nono ano, que é treinada pela nossa professora de educação física e também atleta, Gimeno Estoco. Estou muito feliz porque a Paula classificou, ficou em terceiro lugar. A escola já participa há um tempo dos Jogos Escolares em outras modalidades, temos medalhas escolares, mas agora a Paula vai começar a nos representar. Então, continue nesse caminho, Paula. A etapa de 2022 do ciclismo no GESP teve sua realização encerrada, premiando os melhores atletas com o lugar mais alto do pódio, além da medalha de ouro do torneio. Vale lembrar que os campeões deste ano ainda foram classificados para a etapa nacional dos Jogos Escolares Brasileiros e dos Jogos da Juventude. Ambas as competições acontecem em novembro, nas cidades do Rio de Janeiro e Aracaju. Ambas as competições acontecem em novembro, nas cidades do Rio de Janeiro, 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 nas cidades do Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL